Ó a cena, ó a cena, top demais! Bom dia, bom dia! Já acordaram, então eu vou lá dar tchau porque 3.000 km tem que respeitar, né mano? Parabéns pra vocês, viu seus bolos? É nóis! Por muito menos, às vezes, as pessoas desistem. E aí tá aí, ó, o sonho é realizado. Partiu os 3.000, então? Tchau! Foi embora, hein? Que legal! Se eles vieram de Rondônia e tão indo com o carro baixo embora, vão rodar mais de 3.000 km pra ir embora, dessa altura na fixa. Vê se os caras são doidos. Ô, Breno, o que que cê tem de roda e pneu aí, mano? Tem aí o aro 18, pneu 65, 40, 18. Modelos são do Astra GSI, tá lá 6. Casou legal, né, no carro essa roda. Casou legal no carro, essa roda. Você já queria essa roda ou veio depois? Cara, eu já tive ela no meu Celta, mas só que era modelo 17, né? 18 ainda pra lá, não tinha, né? Só pedido e o valor é alto, né? Entendi. O que que cê precisou fazer nela pra andar dessa altura aí? Aí foi feito caixa de roda dianteira, levantamento de mecânica, retrabalho de longarina, chapa do tanque, ponta de eixo. Deixa eu ver. Manga de eixo foi mexida também. Você tem um trampo diferenciado no cofre, né? Isso. Nisso que você ergueu, você teve que tirar o motor todo pra fazer aquele serviço? Foi tirado o motor fora, o motor, caixa, tudo fora. Ficou lindo, top demais, né, mano? Claro, o carro superou minhas expectativas, né? Pensei que pra mim ia ficar muito baixo, né? Mas do jeito que ele ficou aí, o carro tá rodando liso, sem tá pegando no chão e nada. Pegar, vai pegar, né? Pela altura, vai pegar. Para, mas como que não pega no chão, doido? E o que eu priorizava também foi o resultado que ficou, né? Que os spoils laterais estão tudo alinhados, o paralama alinhado com o para-choque. O carro é novo demais, né? É, o carro é novo, né? Foi difícil você achar uma Montana Sport no estado que ela tá? Sim, foi muito difícil. Que ano que é esse carro? 14 e 14. Da hora. Ela tem todos os opcionais, né? Isso, tem todos os opcionais. Da hora. Vamos dar uma olhadinha na interna? Vamos. Então bora lá. Dá licença, mano. Ó, você já viu os banquinhos, esses detalhes azuis, né? Já vem original, assim? É, ela vem original, assim. Pode entrar? Pode entrar. Dá licença. Modelo Sport, né? Esse painel é lindo demais. Aqui você tem todos os comandos do volante. Isso aqui é tudo original? Tudo original. Ela vem com esse volante, né? Os comandos todinho. Todo original. Nossa, top. Aqui você tem piloto automático também? Piloto automático. Caramba. Top. Aí você tem os comandos do som. Comandos do som. Já é bluetooth ou não? Bluetooth. Original Chevrolet, ó. Rádio original. Que top. Aqui você tem ar-condicionado, forol de milha, ar-quente, desembaçador. Os acabamentos aqui são pintados num grafite metálico, né? Isso. Acho que também é diferente. Vidrinho elétrico. E show de bola. E mesmo por ser Sport, ainda é bem econômica, né? É, bem econômica. Ela é 1.4? 1.4. Você levou em conta a economia pra comprar ela também ou não? Sim. Levou muito em conta, né? É, porque tem muita montana do modelo antigo que é 1.8, né? Isso. 1.8. Já é bem mais gastona. Você chegou a fazer a média desse carro? Cara, não vamos fazer agora. Vai fazer agora, né? Vamos fazer agora. Porque o carro aqui tá bem pouco rodado, ó. O carro tá com 53 mil, é isso? Isso, 53 mil. 53 mil quilômetros. Top demais. Já tinha airbag, ABS, né? Já era obrigatório quando saiu. Vamos pro cofre? Vamos. Rapaz. Que azul é esse? Olha, galera, que legal. O que você fez aqui, mano? Aí foi só tirar do motor fora, né? E feita as caixas de roda dianteira e foi pintado, né? O cofre, a tampa e o motor foi pintado da cor original, né? Que ele vem. As caixas foram erguidas, né? Beleza. Olha que legal. De performance você não mexeu em nada. Não, não. Deixou tudo original. Só fez o intake e o filtro. Isso. Bacana. Muito bonitinho. Olha lá, galera. Você tem ideia de quanto que subiu? Subiu bem, né? Acho que chega a encostar no capô ali, ó. Cara, eu acho que... É, uns quatro e meio. É, uns quatro e meio. Quatro e meio? Isso. É, subiu bem. Porque olha de frente aqui, galera. Olha a coisa linda. Ah, moleque. Imagina esse carro agora vai rodar três mil km, velho. Vai embora. Hã? Você é louco. É chão, hein? Chão demais. Vocês vão parar pra dormir em algum lugar ou dorme dentro do carro mesmo? Não, tem que parar num lugar que dentro do carro vai acabar com a coluna, entendeu? Tem que ir achando hotel. É, perna, essas coisas. Já vai doer pro carro da viagem. Já é picape, né, velho? Também. Aí é melhor parar no local pra não ter risco de roubo, nem acidente, nem nada, né? Pode crer. Chegar tranquilo em casa. Que coisa mais linda. Aí você fez ali o acessorinho debaixo da cor do cofre. Aí já ficou combinando também. Lá pra legalizar, o que você precisa fazer? Eu sei os trâmites aqui de São Paulo, mas quando você vai legalizar um carro baixo lá em Rondônia? Lá ele tem que estar na altura permitida, né, que são os 10 cm. Certo. E você mesmo corre atrás, né, da documentação, tal, do laudo, pra poder estar legalizando. Você faz o laudo de baixo lá mesmo, você não precisa viajar, não? Lá mesmo. Entendi. Faz o laudo, entrega o laudo com o laudo normal do carro também. E já era, já faz a legalização. No caso, tu passa por umas vistorias, né, que lá é uma terceirizada que vai avaliar o carro, tal, ver se tá nos 10 cm, que vai medir tudo certinho, verificar tudo, se tá tudo filézinho pra tá podendo legalizar, né? Pode crer. Aí roda de boa. Olha o tanto que a roda tá pra dentro. Paralama tá tudo original. Ali, ali, o quê? Paralama tá original? Sem rebater nem nada ali. Mas ele já, ele não tem essa dobra ali? Originalmente? Não, tem só uma dobrinha, né? Aham. Mas no caso ali ele esterce sem pegar nada no paralama. Ô, esterça lá pra gente ver. Foi feita a manga de eixo, no caso ali onde vai o cubo. Aham. E a caixa de direção. Tudo trampo lá da blindada já, entendeu? Que dólar. Pra rodar assim. Vamos ver esse carro, esterçando. Nossa, tá muito novo o carro. Não esterça muito, ó. Aqui ele teve ajuda de vários quesitos que, hoje em dia, são mais fáceis. Porque ele anda com uma tala 6, ele anda com um pneuzinho pequeno, né? Então isso tudo ajuda. E o offset também, né? Escolheu um offset top. Você precisou facear a roda no offset ou já veio o offset top? Preciso ir fazer. Você fez offset? Pode crer. Você sabe quanto que diminuiu, não? Não, não sei. Não sabe, né? Mas você vê como é que é hoje em dia, né, mano? Antigamente você ia arregaçar o carro inteiro pra você conseguir chegar numa altura dessa, né? Não, e sem danificar a lata, né? Sim, com certeza. Um carro com 50 mil km, né, velho? É, velho. Carro muito novo. Muito top mesmo. Você tá doido. Vamos na traseirinha ali? A minha tá com inveja, tá com ciúme a minha lá no fundo, ó. Falar, você só fica olhando. Coitado, tá tudo sujo, tá chovendo. Você só fica olhando pra Montana, ninguém olha pra mim mais, ela tá falando. Montana Sport, plaquinha de Porto Velho. Caraca. Que da hora. Escape veio todo original até aqui atrás? Eu vi que ela é bem silenciosa. Todo original, velho. Não pega no chão? Não pega no chão. Que legal. Foi trabalhado o suporte, ele levantou toda a parte de escapamento. Foi tudo feito, hein? Nossa, que bacana, velho. Da hora mesmo. Sem dor de cabeça. Vai rodar aí. Vai, tá bom. Olha aí, galera. Coisa mais linda, hein? Esse spoiler da Sport é top demais. E aí? As menininhas passaram o frio de noite ou não? Suave? Olha lá, os caras colocaram os chapatos. Os chapatos. Top. Vocês não estão bebendo cedo, não. Isso aí é de outras pessoas, né? Já põe-se até um status aqui que queria, né? Tomou um todinho. Ó, vamos ali tirar uma foto ali na entrada mesmo, na chuva? Pra vocês levarem de recordação. Né? Vamos. Olha os caras vendo como é que vai sair do posto. Ai, ai. Essa vida de baixudo, galera. Essa vida. E será que eles vão aguentar esses 3 mil km? Ai, eu não sei. Brincadeira da parte, né, mano? O carro ficou espancado no chão e, poxa, muito legal a história. Legal mesmo. Passar o vidro aqui, né? Ha, 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 ha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a cena Olha a cena Top demais Parabéns pra vocês, viu seus motos É nóis Por muito menos, às vezes as pessoas Desistem E aí tá aí, o sonho é realizado Partiu os 3 mil então Viu, vamos com Deus, tá Tamo junto, Deus É nóis Salve, galera But I need you now But I need you now But I need you now Now, 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 now But I need you now Now, 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 now But I need you now But I need you now Now, 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 now But I need you now But I need you now Now, 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 now Tchau. Essa capa de retrovisor, ela já vem pratinha também? Já, já vem pratinha também. Nossa, bonitinho demais, né? Muito top. Cara, você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Que eu me lembro não. Então top, se você quiser agradecer alguém, falar alguma coisa, você pode ficar à vontade, mano. Cara, primeiramente eu agradeço a Deus, né? Por estar me proporcionando esse momento aqui. Amém. E agradeço também a minha mãe, que sempre me apoiou e está do lado. Minha namorada também, que sempre esteve do meu lado. E agradecer ao Matheus, né? Da Blindados, que pegou aí esse carro e deixou aí do jeito que eu sempre quis, que eu sonhava, né? Em ter um carro assim. E é isso, cara. E mandar um salve, né? Pra galera lá de Porto Velho, de Rondônia, né? Um salve pra toda a galera de Rondônia. Quem sabe uma hora eu apareço por lá. Vai ser bem recebido demais, né? Que da hora. Eu vou lá, pra vocês não ter que pagar a pizza pra mim. Aí eu vou falar se a pizza é top. Quem ainda não viu, no outro vídeo tem eles provando a pizza daqui de São Roque, né? Cara, muito obrigado. Tem mais alguém que a gente esqueceu? Não. Então, mano, muito obrigado. Essa oportunidade pra mim é a única. Um carro vindo aí vai rodar mais de 3 mil km agora pra voltar pra casa. Parabéns pra vocês representando na rodagem. Porque a gente fala, né? Quem roda aí o dia a dia. Pô, sair de lá de Rondônia pra montar um carro aqui. Pô, tem que gostar muito. Parabéns pra vocês. E pra mim é extraordinário estar mostrando esse momento. Parada de satisfação. De vocês estarem pegando o carro aqui. Poxa, muito legal mesmo. Tchau. Foi embora, hein? Que legal. Rapaziada, então vamos ficando por aqui. Queria agradecer nosso amigo Fernando. Fez o contato aí pra gente gravar esse conteúdo hoje. Esses dois malucos que vieram até aqui em São Rog. E é nóis. Se inscreve, deixa o like. Todo dia um conteúdo diferente. E eu aguardo para o próximo. Tchau.